Essas imagens de câmera de segurança mostram quando um caminhão guincho entra nessa rua e bate em um carro. O motorista do guincho não deixou nenhum recado, não falou com ninguém e seguiu a viagem. Nós estamos exatamente aqui, onde tudo aconteceu. O caminhão guincho sai dessa rua que é a 206A na Vila Viana. Ele até entra certinho aqui na direita, mas estranhamente ele desvia o carro aqui para a contramão e bate no carro do Jefferson, que estava estacionado exatamente aqui. Ainda dá para encontrar pedaços do carro. O prejuízo está com você, Jefferson? Está comigo, porque no caso o cara fugiu do local sem deixar nenhum vestígio. A gente não conseguiu encontrar ele, infelizmente. Foi atrás de câmara de segurança dos vizinhos. E a gente está tentando localizar ele para ver se ele se pronuncia e ressai o prejuízo. O carro está onde? O carro está na oficina agora. O seguro recolheu, a gente está parado porque a gente não pagou ainda. E você usava o carro para o trabalho? Isso, usava o trabalho, deixava minha esposa no trabalho também. Infelizmente é uma situação complicada.